A popularização de certos ensinamentos orientais, principalmente no Ocidente, muitas vezes são nocivas, como o princípio do karma, a lei de causa e efeito. Foi adotada em algumas tradições ocidentais. É muito comum você ver a pessoa que já conhece essa lei, falar, ah, isso está acontecendo comigo porque eu fiz alguma coisa de errado no passado. Ou ainda pior, ah, isso está acontecendo de bom com aquela pessoa porque ela fez aquela coisa de bom. Eu devia ter feito isso. Isso tudo é nocivo, traz crenças limitantes. Há um ensinamento de uma escritura muito importante, indiana, que diz, os caminhos do karma são insondáveis. Se você leva isso em conta, você está levando a grandeza do universo de possibilidades de uma vida. Então, cuidado, não crie mais crenças limitantes para você mesmo. A melhor forma de você expandir o seu futuro é concentrar-se no momento presente, afastando os julgamentos, quer nessa noção equivocada de karma, tanto da vida dos outros quanto, principalmente, da sua vida. e assim você semeia felicidade e paz para a sua mente e para o seu coração.